Vinheta, cabe a vinheta, roda a vinheta, a vinheta, olha o gol! Bem, amigos da sua TV Tambaú, já chegou ele, Cristiano Sacramento pela ponta direita com Yuri Queiroga na rara, um jogo na Copa do Nordeste, a bola levantada! Bateu é gol, bateu é gol! Erlin, boa tarde pra você, Erlin, boa tarde pra você também, telespectador, ligado no Povo na TV. Olha, a gente vai falar bastante sobre Copa do Nordeste, mas a gente começa falando sobre Copa do Brasil. Isso porque duas equipes representam a Paraíba, 13 e Campinense, e na tarde de ontem, a CBF realizou o sorteio que definiu os confrontos da primeira fase pras duas equipes aqui da Paraíba. Você vai ver a nossa reportagem aí no portal T5, de que o 13 vai encarar o América Mineiro na abertura da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Campinense vai jogar contra outro nordestino, a equipe do Bahia. Essas duas equipes aí estão pra estrear na Copa do Brasil, entre o dia 10 ou 17 desse mês. A gente fica no aguardo da CBF divulgar a tabela básica e detalhada da Copa do Brasil 2021, com 13 e Campinense, os nossos representantes. Lembrando que se o 13 passar, pode pegar o Porto Velho de Rondônia ou a equipe do Ferroviário do Ceará. E se o Campinense for a equipe que avançar representando a Paraíba, pode enfrentar o Jaraguá de Goiás ou o Manaus do Amazonas. E ainda é sobre o 13 que a gente segue falando pra você, porque a equipe, como a gente lembrou, já se reapresentou depois do empate fora de casa contra o CSA pela Copa do Nordeste. E tem imagens da última atividade realizada pelo 13 e um assunto preocupa o Marcelinho Paraíba. Isso porque dois atletas são duas baixas no elenco pra sequência da Copa do Nordeste. O atacante Marcelinho Júnior, que inclusive é filho do Marcelinho Paraíba, sentiu dores no tornozelo direito. Um outro destaque negativo pra o 13 é o zagueiro Adriano Alves, que sofreu uma entorce no joelho esquerdo e hoje deve passar por uma ressonância magnética que deve dizer aí o que é que ele tem. A suspeita é que o zagueiro Adriano Alves tenha tido um estiramento no colateral medial. Esse colateral medial é simples, é justamente o ligamento que sustenta o joelho esquerdo. E aí hoje à tarde o Adriano Alves vai passar por essa ressonância magnética, a gente claro torcendo pela pronta recuperação. Vamos falar do Botafogo? Porque falamos do 13, o 13 encaro altos no fim de semana jogando em casa. Já o Belo segue se reforçando. E antes disso, olha, tem um assunto que tá ainda dando o que falar lá na Maravilha do Contorno. É o empate contra o 4 de julho na abertura da Copa do Nordeste. A gente tem inclusive o volante Rogério falando sobre esse assunto, assunto que incomoda bastante o elenco do Botafogo. Vamos ver o que ele disse. Nós jogadores, comissão, a gente sabe que hoje em dia não tem mais esse peso de camisa, de time maior e time menor. Então é 11 contra 11. Hoje em dia o futebol tá muito forte. O time que tiver mais equilibrado dentro de campo, melhor fisicamente, vai sempre ganhar o jogo. Mas a gente tá vendo aí que todas as equipes estão muito, muito fortes. Então até o final do ano, o final do campeonato vai ser sempre assim, só jogos difíceis. Pois é, a Copa do Nordeste tendo aí o equilíbrio como destaque bem lembrado pelo Rogério. E o Botafogo anunciou a contratação de mais um volante. Isso mesmo. O cara é conhecido popularmente como Lagoa. Esse apelido aí meio que inusitado é do Aleph de Lima, jogador de 27 anos, revelado pelo Desportivo Brasil. Tava no Fest do Amazonas e chegou aqui, portanto, como a nova contratação do Botafogo. Junta-se ao Clayton para a sequência da temporada em 2021. O Botafogo se reforçando, segundo o reforço, o Aleph de Lima, 27 anos chegando aqui em João Pessoa. Por falar em Copa do Nordeste, o Botafogo encara o Bahia no próximo fim de semana, próximo sábado, às 6 da tarde. E a gente lembra para você que antes disso tem transmissão aqui na tela da TV Tambaú. E olha, é o clássico que definiu a competição em 94. Esporte e CRB ao vivo para você. Confira a nossa chamada e entra no clima. A Copa do Nordeste começou cheia de emoção e vem muito mais por aí na sua TV Tambaú. Com um clássico que já decidiu o título em 94. O galo da Pajussara frente a frente com o Leão da Ilha, num confronto cheio de rivalidade e tradição. CRB Esporte, ao vivo, direto de Maceió. Neste sábado, dia 6, às 3h45 da tarde. É jogão que ninguém quer perder, nem você. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Você é nosso convidado, sábado, 3h45 da tarde. Copa do Nordeste ao vivo aqui na tela da TV Tambaú. Erli, hoje, o último jogo, fecha a primeira fase da Copa do Nordeste, a primeira rodada. Fortaleza e CRB. Amanhã a gente traz os detalhes. E eu queria saber de você, qual o placar de hoje, Erli? Fortaleza e CRB. Fortaleza e CRB. Lá no Castelão. No Castelão, 2x0, Fortaleza. 2x0, Fortaleza. Gols no segundo tempo e o último é de pênalti. Amanhã a gente chega para falar os detalhes desse jogo. Obrigado, Cris. Cris, me diz aí o que tem dentro da minha mala. Tu acerta. Palpita aí. Rapaz. Ó, uma pessoa já acertou. Uma pessoa já acertou lá no Instagram. Uma. De mais quase 500 comentários. Uma. Eu vou dar uma olhada. Mas como você é o homem do dinheiro, eu acho que é dinheiro, Erli. É. Tá sério. Tá bem você. Tá aqui. Cristiano Sacramento. Vou para o intervalo. Depois do intervalo. Hein? Uma. Não, não mostra agora, não. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Hein? Ó, já, já. O que é que eu tenho aqui dentro, hein? Uma pessoa. Mas rapaz, eu não dei uma dica. Eu não dei uma dica. Mas rapaz, o povo, né? Na hora. Uma. Acertou. Vai lá no Instagram.